O que dá acesso a fase 170, daí já fica um pouco mais lento o trânsito. Vamos chegar até os bombeiros de Indaial ali. O movimento já é mais intenso. Aí quem conhece a cultura do Brasil aí, ela já é conhecida, uma empresa, bem dizer, internacional, né? Nacional, internacional, é uma empresa grande. Não tem só em Indaial também, tem mais em outros setor do Brasil por aí fora, tem mais empresa, né? Não tem mais nada. Pesco. Vamos ver Tá indo com fios Pode ir chegando nos bombeiros A gente pode ir chegando nos bombeiros Aí, mais à frente, às direitas, fica o de mercado, da Cooper, da Cooper Ativa, que é da Evo. Logo aqui, o Corpo de Bombeiro. É isso aí, galera. Aqui fica os caminhões dos caras. Muito lindo aqui. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês aqui. É isso aí, gente. Um abraço, valeu. Corpo de Bombeiro, ó. Até o próximo vídeo aí com vocês aí. Valeu, galera. Um abração aí. Deixa sua curtida aí e segue aí. Tchau. Tchau. Tchau.